Ora, saludações de NetWebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube, estamos aqui para a atualização da Items Shop para o dia 7 de Setembro de 2020. Há bem bocadinho de tarde, eu sei, portanto só consegui fazer agora, portanto se quiseres ficar desse lado vamos dar então a opinião sobre esta loja que contém aqui alguns itens que eu não gosto muito, ou eu queria ir, mas pronto. Mas então há opinião, portanto temos aqui as telhadoras serrilhadas, pá, é uma... até curto a picareta, já, até curto a picareta, 500 freebugs, está nice, testes são assim. É peça em moedas aqui, depois temos aqui a barracuda, não curto muito a skin, mesmo com a máscara, não é uma skin que seja muito apelativa, pelo menos para o meu lado, portanto também temos esta mochila. E com um colocinho e tal, bem que seja um símbolo morto, tipo bala, e pronto, tem uma espécie de máscara, não soltos, basicamente é essa, então a skin que custa 1.200 freebugs e diz, cuidado, ela vai te fisgar. Temos também aqui o trigancho, é uma ferramenta de collecta, portanto tem as som assim, aquele metalizado leve, 500 freebugs, 3 vezes mais chances de engaixar seus oponentes, e depois temos aqui a versão rasgona, que é a versão masculina deste set, que é o pescado mais mortal dessas bandas, o coral. Yeah, portanto temos aqui a versão masculina, que também é nos mesmos bolos da feminina, tem esta mochila também com as facas de lado, também está muito fixe, mas o que eu curto mesmo deste set é mesmo estas picaditas. Depois temos, e é uma coisa que eu detesto, é pequenos mudar a cor a skin e vendê-la novamente. Portanto, isto poderia ser muito do mesmo estilo, mas não, mas já lá vamos, a skin propriamente dito. Temos aqui então um equipamento de chamas flamejantes, é uma skin para armas e veículos, ok, está nice, fixe. Temos aqui então a luz estelar, e é né, portanto a mochila também curto, mas tem ali uma combustão ali no meio, basicamente tem aquela florzinha, que é em versão fogo, mas temos aqui esta, mas a skin que eu queria, e que o pessoal, não deu um estilo alternativo, não é, para a astral, e foi uma nova skin, portanto, Epic Games, não é, isto não foi nada, 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 barelo, 1500 V-Bucks, portanto, continua cá, mas é uma skin que eu gosto muito. Depois, temos aqui Cavaleiro de Rubra, a ameaça rubra das terras anárquicas. Temos então aqui, parte de conjunto Cavaleiros do Forte, temporada 1, portanto, temos aqui a escudo de rubro, aí está, escudo muito fixe, 2000 V-Bucks, tem esta picareta, uma chá de carmezinho, que tem este som, que é um som muito fofinho, de se ouvir, e basicamente temos aqui o conjunto. O foco está de volta à loja, portanto, visualizo o futuro, é parte da temporada 9, portanto, aqui, mochila, não chacuz, portanto, temos aqui esta skin que, de vez em quando, vem para a loja, para aí, de mês e meio, vem para a item shop. Já vamos àquela, que é uma cena nova, temos aqui o glitter. Temos aqui a taxímetra, ainda para aproveitar o MTL dos táxis, 800 V-Bucks, também é um skin muito fixe. Sino de Lama. Já, dá para curtir um bocadinho. E temos aqui a concentração total, ok? Portanto, a concentração total também está acessível a muita gente, porque custa só 2 euros ou, então, 200 V-Bucks. As esmagadoras do Hulk, em que vocês tinham que garantir, então, com o alinhar de contas entre a Square Enix, a Playstation, o PC, a Xbox e com a vossa conta Epic Games, alinhando estas contasinhas todas, passando ali os arm challenge da beta, pá, as picaditas. Quem não conseguiu, ou quem não experimentou, ou quem não teve tempo, ou whatever, tem, então, aqui, as picaditas para artir por 1.200 V-Bucks, 12 paus. Entretanto, saiu aqui, este envelopamento, que é o ouro derretido. Eu acho que este envelopamento deveria ter saído durante o capítulo 2 ou capítulo 3. Temporada 2 ou temporada 3. Mas, pronto, está aqui, 500 V-Bucks, é o meu skin para armas e vigas. Só quer ver como é que isto fica no helicóptero. O tipo, só na parte de trás da cola, é que se note bastante. Está nice, portanto, também está fixe. Portanto, temos aqui a loja, então, para o dia 7 de Setembro de 2020. Se quiserem comprar alguma coisa nesta loja, usem o código de NetWeb, que eu já agradeço e muito obrigado a assistirem este vídeo. Já sabem, subscrevam, compartilhem, comentem, ativem o sininho para novas notificações e vemos-nos, então, no próximo vídeo, que é a próxima atualização da Item Shop. O seu NetWeb, muito obrigado por assistir. O NetWeb is off. Raza aí.